7, 6, 5, 4, 6... E aí galerinha beleza? Lorde Brian aqui de novo com Farm Simulator 2017 Já tô aqui na nossa fazenda de multiplayer esperando o Juliano entrar pra dar continuidade a série Beleza? Já achou aí Juliano? A minha... Top Mas não veio aquele pedido de permissão pra mim, que estranho Entrou? Achei aqui, achei, só que daí o botão tá cinza O botão tá cinza? Sim Vê se tem uma mensagem de mod Tem detalhes aqui Ah, dá pra ativar os mods aqui Ah, você tem que ativar? Então ativa aí É por isso, talvez você tenha que reiniciar de novo hein, vamos ver Tô de lado Então é isso, foi isso que o botão ficou cinza Enquanto isso eu vou colhendo aqui a... Ué, mas como é que tem trigo pra ser colhido? Que estranho Ah tá Ué, já tá tudo crescido Ah, sim, sim, sim Claro, quando eu... Eu fui ver o jogo do Botafogo e tinha deixado você aqui colhado, beleza Sim Vamos lá Ó, deu, eu tava achando Beleza É Você prefere fazer o que? Hã? Você prefere colher ou ficar no carrinho? Eu colho se precisar Você prefere colher? Então tá bom Deu, deu, tô entrando agora no certo Só tô clicando aqui por quando você saiu Aí sim Aí, agora tô no certo Entrou? Sim Foi mensagem? Não, não foi Mas você já... Ah, agora foi, foi Aceitar Pronto Ótimo Primeira coisa... Primeira coisa que eu vou querer trocar quando tiver dinheiro é essa ceifadeira aqui Era muito estreita essa boquinha dela É Ah, e você tá entrando Tem como vender as máquinas que tu compra? Tem como vender tudo E tem como alugar a máquina em vez de comprar também Tipo, em vez de comprar você aluga Sim, sim, alugue uma máquina Dá pra fazer também Pronto, você já tá dentro, né? Uhum Tempo não tá bom Vai chover daqui a pouco Nossa Ó Pega aí o carrinho aí, ó Tá Peraí, deixa eu ir lá, o sol tá muito alto Vou fazer o seguinte É, mexe aí Vou fazer o seguinte Eu vou fazer a colheita dessa aqui Pra você ficar no carrinho Aí na próxima A gente troca Você vai pra colheitadeira e eu vou pro carrinho Aham Tá com 11% Quando eu virar eu vou abrir o cano Hum Lorde, a coisinha tá pra cima, não faz mal? Não, não A de jogar pra trás Qual? Tá pra cima? Como assim? Sai da frente aqui Como assim tá pra cima? É, agora eu vou pegar Ó a manobra como é que é, viu? Ela é bem simples Ó, vou abrir o cano, hein É... Ó Abre aí É só tu continuar andando que eu pego Aham É... 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 Esvazia logo tudo aí no teu carrinho Pronto, já tá vazio Pode ir É... Guarda aqui também Oi? Esse aí a gente já vai vender Vamos... Vamos esperar encher esse... Terminar essa colheita toda Aí eu vou jogar tudo nessa tua caçamba A gente ainda vai lá no silo pegar o que tem de... O resto Porque tem um pouco de canola lá E a gente já vai vender Porque a gente tá precisando de dinheiro Aham Peraí, travou aqui minha internet Hã? Travou a internet? Qualquer coisa você volta aí Ó... Saiu Peraí, empolgou muito rápido Já não volta Tá, beleza Eu vou continuar colhendo aqui Voltou, voltou Tem um barulho já Beleza É... É... Aceitar Ah... Juliano XQ está voltando Deu Ah, e Lorde aprendeu como é que vende os ovos de galinha Ah, sim Aprendeu? Uhum É só você ir lá numa loja É só ir lá na lojinha É Aí entra pouquinho dinheiro Quase nada Aham Tem que pegar bastante, Carlos Pra ir lá Aham É, se comprar mais galinha Começa a dar muito ovo Uhum Dá pra fazer isso Vamos fazer assim, enche isso aqui e depois vamos vender esse aqui Vamos, vamos, vamos encher Outro que é guardado Não, a gente vai vender, a gente tá precisando de dinheiro, a gente vai vender toda a canola Então... A gente vai encher esse carrinho aí, se não der pra encher a gente ainda vai lá no silo e termina de encher ele, porque no silo tem canola guardada Tá O jogo já começa com um pouquinho de canola guardada já Aham 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 Eu vou dar a volta, eu já vou dar a volta e você já pega desse lado mesmo Aham Aham E minhas voltas são meio... É, essas voltas são muito, muito voltas Nossa, olha só como é que é a manobra Você abre um pouquinho, você gira Quando você para, chega aqui ó, você digira, dá uma rézinha ó Aí você já gira de novo e já pega de frente ó Ah, tá É que eu dou a volta completa até que a cabeça fica... É Vai lá Não é o girinho É o zerinho O girinho Tá quase aqui, aí a gente vai lá vender E aí a gente investe, aí você vem para a ceifadeira, eu vou para o carrinho na outra terra lá E a gente já bota um trabalhador para já ir plantando de novo nessa Então Aí a gente bota uma cevada Aí a gente bota uma cevada Não, vamos botar trigo de novo Tá Tá De jeito que você quiser É, beleza Esse jogo é muito gostoso, cara Esse jogo é muito gostoso, cara É a maior paz esse jogo Olha, eu vou fazer a manobra de novo ó Eu abro, aí eu já vou girando ó Aí eu paro, eu dou a rézinha ó Depois eu vou pra frente já na posição certinha E aí E aí E aí Bom Certinho hein Onde você agora vai? Acho que vai toda numa passada só Perfeito Acabou Já esvaziou Já esvaziou Guardar o cano Desligar Dá para eu ver se tem um pouco de canola na coisa? Dá, dá É só você parar lá embaixo E botar em encher que ele já vai automaticamente despejar a canola Porque ele já vai detectar que o carrinho é canola Eu já vou posicionar aqui para você o carrinho na posição Ih, tinha bem mais do que os outros Dá para ele lá vender? A gente vê qual lugar que está vendendo mais É, vê qual o melhor lugar e já vai lá vender Tá Tecla N para cobrir lá o todo O carrinho está 100% o carrinho? Canola Canola né? É Deixa eu ver para você Oi, tem um que vende por 1.300 A canola ela vale mais 1.300 Padaria de 1.300 Ah, 1.300 Agro Negócios Right De novo Agro Negócios É aquele lugar de novo Aquele lugar longe Vou ir lá Beleza Beleza, está ótimo Preço maravilhoso Vai lá Enquanto isso eu já vou aqui colher a soja Tá Eu vou lá pegar o veneno Beleza Ah, eu já vou deixar o cara plantando aqui peraí Tá Vou contratar o carinha aqui Lorde, qual que aquele morde que tu tinha colocado aquele lá Não, tipo Tu tinha falado que tu ia com uma vez Daí ele salvava o caminho É Esse eu ainda não instalei para você aqui não Vou deixar um pouquinho mais para frente Mas como é que é o nome? É o... Cara Não lembro o nome dele de cabeça Depois eu te digo Tá Ele é muito bom, cara Mas aí você tem que ver tutorial Ele é mais complicadinho, entendeu? Aí você tem que ver tutorial na internet No YouTube Sim Eita, peraí, estou plantando canola Não quero plantar canola Selecionar semente Beleza Beleza, trigo Beleza, trigo, tá bom Trigo Nota, agora foi Plantando trigo Aí enquanto o Juliano está indo vender a nossa colheita de canola Eu já estou colhendo aqui a soja Trabalhando com o João É Aí quando ele chegar aqui ele vai colher a soja e eu vou para o carrinho Sim E já tem um trabalhador plantando já no outro campo que a gente acabou de colher Sim É, vai dar lucro esse Ah sim, são três campos agora, né? Sim Já vai dar lucro agora, quando você chegar com essa... Essa canola aí já vai dar um bom dinheirinho Sim Outra coisa que eu vou trocar é esse carrinho aí que você está puxando Isso aí é muito ruim Eu vou vender ele, vou pegar um que cabe muito mais E dá para enfileirar um carrinho atrás do outro, atrás do outro Aí depois só precisa trocar o trator, porque esse trator é fraquinho Só vai a 40 por hora? Ele é muito fraquinho, isso porque ele está puxando uma coisa leve Se você botar vários carrinhos para ele puxar, ele não aguenta não Ah Se tiver uma subida você trava, nem sobe É Na montanha, 29 por hora É É Deixa eu ver no mapa onde você está Ah, você já está quase lá Nossa Quase pertinho Aham Eita Eita 19 por hora 19 por hora 19 por hora Olha o ganho Eita, oito por hora Eita, oito por hora Sim Eu nem aguentaria Eu nem aguentaria Ia parar Esse trator é muito ruimzinho Sim Ah, já estou vendendo aqui Deixa eu ver se o dinheiro vai entrar Você vai entrar na minha ou na tu? Vai entrar na minha, sempre entra na minha Ah Eita 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 Canola Canola é bom Hum Mas a, 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 o trigo apesar de ser bem mais barato que a canola, ele deixa aquele rastro que a gente pega e vende de novo, né? Aquele rastro de palha Hum, eu estou descendo para as montanhas que o carrinho está louco Aham Mas está rápido Chegando Beleza Dei pressa não porque o meu, minha safadeira está só com 20% Falta muito Agora tem um pão para olhar Falta muito para encher ela ainda Sem carga ele é rapidinho É É muito real a física desse jogo Motor, potência Esse jogo é quase 100% real, né? É Todas essas marcas existem Todo esse maquinário existe na vida real Deve ter demorado para fazer o jogo, né? Dois anos, né? Tá É de dois e dois anos eles lançam É de dois e dois anos eles lançam Pena que a soja não deixa também a fileira de palha Sim É uma pena Quase que eu soltei nessa coisa E levar a coisa Olha o carrinho Rebota Olha no mapa, Lorde, para tu ver o atalho que eu encontrei Espera aí Olha o atalho Cadê você? Ah, tá Não é muito atalho não, hein? Vai reto para a nossa casa Acho que demora menos que o outro Acho que demora menos que o outro Acho que não, hein? É, demora menos, acho que é todo, né? Me lembra de eu te dizer o nome do mod que faz o trajeto sozinho? Tá Ele faz quase tudo sozinho, ele é bem complexo assim, realmente ele é... Você tem que estudar ele e aprender, é como se fosse um programa, sabe? Sim Que ele inclusive dá para colher Eu não, eu fiquei sozinha, eu estava jogando do nada, eu vi uma placa Hã? Estava para e eu passei por cima Quebrou a placa, né? Ela quebra Olha lá você Eu vou abrir o câmbio E é isso aí galerinha, esse episódio vai ficando por aqui Esse foi o capítulo 4, assistam o capítulo 5 Um abraço e até a próxima